Como ensinar um projeto para aprovação, para um projeto executivo que é real, um projeto de uma casa real, com detalhes técnicos para ir para a obra, isso foi muito importante para o projeto que eu executo no escritório. Bom, pessoal, esse é o podcast GrowArk Transforma, onde a gente entrevista alguns dos nossos alunos com resultados mais significativos, utilizando a metodologia GrowArk, que consiste na utilização tanto do Revit quanto do Lumion para a gente atingir resultados melhores na arquitetura. Eu já estou aqui com o Henrique Quinteiros, não é a primeira vez que conversa com o GrowArk, Henrique, primeira vez que a gente conversa pessoalmente, mas que conseguiu um trabalho, um emprego numa construtora justamente por dominar o Beam, justamente por dominar essa tecnologia nova hoje em dia ainda, nem tão nova assim, mas enfim, por dominar essa ferramenta e conseguir implementar isso. Bom, boa noite Henrique, obrigado pela tua participação, obrigado pela tua presença. Olá galera, tudo bom? Show de bola, eu já peço para tu te apresentar brevemente então, teu nome a gente já sabe né, Henrique Quinteiros, mas quantos anos tu tem, que cidade tu mora, vamos lá, obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, me chamo Henrique, como o Thiago já falou, eu tenho 22 anos, moro em Ubatuba, litoral de São Paulo, não sei se todo mundo conhece, mas é um pouquinho famoso, porque é uma cidade muito bonita, é litoral né, então é uma cidade que a gente tem que estar para passar um tempo, para passar umas férias, então é bem conhecido, eu moro aqui. Show de bola, show de bola Henrique. E em que fase de carreira tu está, para o pessoal se situar assim, em que fase de carreira tu está hoje atualmente né, tu está trabalhando, tu está estudando, já te formou, não te formou, enfim, onde é que tu anda? Então, eu me formei no final de 2021, no final do ano passado né, então eu me formei no final de 2021, eu trabalho em uma construtora, eu trabalho nela, acredito que já passa 3 anos, Pode falar o nome da construtora, não tem problema. Já deve fazer uns 3 anos, estudo também, porque depois que eu saí eu ainda queria continuar estudando, não queria perder o ritmo, então eu faço uma pós. de projetos de arquitetura, comecei acho que em fevereiro, porque eu precisava pegar o diploma, então teve toda aquela questão que demora um pouquinho na faculdade, mas aí eu comecei no começo de fevereiro, após estudo isso, também sempre estudando o curso e tudo mais, indo um pouquinho mais a fundo, acho que é mais ou menos isso que eu faço. Não sei se posso falar o que eu faço já na construtora, mais ou menos? Pode, claro, pode falar, pode falar. Na construtora, agora eu tenho mais liberdade de fazer projeto, né, então agora eu trabalho com projeto de aprovação principalmente, então tem toda essa questão da aprovação que tem que ser feita na prefeitura, então é muito importante essa etapa, então eu trabalho na questão da elaboração e da aprovação. Bastante questão técnica, né? Só uma dúvida de curioso, quanto tempo mais ou menos está levando para aprovar um projeto aí? Ah, então, agora não lembro, porque mudou, quando mudou de gestão, aí aqui em Ubatuba teve um problema de um prédio que foi feito, que não é da nossa construtora, mas um prédio que foi feito, e aí paralisou tudo, teve um que levou, acredito que sete meses, sete meses. Há muito tempo, mas aí teve o que, eu acho que foi o primeiro que eu fiz, que foi no Revit também, se eu não me engano demorou acho que três meses para ser aprovado. Três meses. Rápido, rápido, rápido. É, aqui em Porto Alegre, eu já provei projeto aqui em Porto Alegre, eu já provei projeto em Cotipurã, né, que a gente tinha escritório em Cotipurã. Cotipurã era muito rápido, era questão de uma semana tu conseguir uma aprovação de projeto, porque é uma cidade pequena, né? Quantos habitantes tem Ubatuba? Ah, agora eu não vou lembrar de cabeça. Não, tranquilo. E Porto Alegre daí é mais ou menos isso, seis meses, se tu for conseguir rápido assim, seis meses, mas pode levar mais tempo, prédio normalmente demora mais tempo também, né, por ser maior e tudo mais. Aqui falou que tem, esqueci, 90 mil habitantes. 90 mil, 90 mil habitantes. Então, só que o projeto legal aqui em Ubatuba, ele é um pouquinho diferente, que a gente até aprende um projeto na metodologia agroar que é de aprovação, que eu acho fantástico, assim, eu acho que devia ser assim em todo lugar. Por perímetros, né? Mas eu não sei se aqui em Ubatuba é assim, e eu já pesquisei as outras cidades, é diferente, mas aqui em Ubatuba a gente tem que fazer toda a planta baixa, detalhada, com esgoto, então isso demora um tempo. E isso é até pior para a prefeitura, porque acaba se comprometendo com coisa que não tem muito a ver, na verdade, né? Exato. Saber mais ou menos a área construída internamente, quem se responsabiliza é o arquiteto, minha visão, mas enfim. Não, mas é isso. E tu já sabe, já tem ideia de que nicho tu quer se especializar, que área da arquitetura tu quer atuar, se tu gosta dessa área que tu atua hoje, como é que tá isso? Então, isso é um pouco complicado, né? É, eu gosto muito, muito de arquitetura residencial, bastante. E principalmente na linha, principalmente os projetos que são apresentados no GrowArk, né? De uma contemporânea de alto padrão. Assim, contemporâneo já gosto muito, então, quando eu vou fazer a elaboração da fachada, dos edifícios, que praticamente todas as fachadas sou eu que faço lá na construtora, aí eu sempre sigo essa linha contemporânea, então é algo que eu gosto bastante. Eu pretendo começar nessa questão de residencial contemporânea, mas eu gosto, eu vejo assim, abrangendo futuramente, tipo, depois de um tempo, quando já tiver uma autoridade, sabe? Ser uma referência, eu comecei a poder abranger pra edifício, mas trabalho hoje, porque trabalho numa construtora, mas não necessariamente que é isso que mais me encanta, sabe? Sim, sim, entendi, tu gosta bastante da arquitetura residencial, com uma linguagem um pouco mais minimalista, assim, contemporânea, né? Sim. Bonito, legal, legal. E tu, como era a tua vida, assim, pré-GrowArk, né? O que que tu fazia antes de conhecer o GrowArk, antes de ingressar no curso? Tu já, mais te direcionando, assim, tu já utilizava o Revit, não utilizava, já utilizava o Lumion, como é que era isso, assim? Eu utilizava o Revit, o Lumion não, mas o Revit eu utilizava, assim, de uma maneira muito estranha, era muito estranha, era muito, muito, é, uma gambiarra, assim, que eu fazia nas coisas, então... Tipo, como, agora eu fiquei curioso, como assim, que estranho tipo o que é? Tipo assim, eu vou explicar, é, eu, eu, eu fazia a faculdade, aí entrei no escritório de arquitetura, né, já tinha o meu notebook, já tinha tudo certinho, é, e aí lá eu precisava fazer modelagem e renderização, porque aí entrei como estagiário e aí era isso que era exigido, né? E aí eu já tinha tido uma experiência na faculdade, porque na faculdade ensinava um Revit já, era o AutoCAD, depois o Revit, então já sabia modelar um pouco no Revit, bem pouco, e eu nunca tive tido uma experiência com o SketchUp, então, e aí eu já pensei que se eu começasse a aprender o SketchUp, eu ia voltar, ia dar um passo pra trás do que eu já tinha aprendido na faculdade, que, aliás, até é curioso, que eu fiquei sabendo que agora a faculdade não ensina mais o AutoCAD. Ah, é? É, é bem raso o ensino, assim, mas já dá um start, assim, pros alunos, enfim. Pô, coisa boa, coisa boa, tá ensinando o Revit? Oi, perdão. Tão ensinando o Revit na faculdade? Só Revit agora. Legal, pô, legal. E aí eu comecei, aí eu falei, ah, então vou mexer no Revit, aí peguei o Revit, como assim eu fazia de gambiarra? Por exemplo, as bancadas eu fazia com piso. Com piso? Sim, eu usava um piso, aí ficava mudando o nível, que eu não entendia nada, eu fazia bancada com piso, então, ah, tinha que fazer um balcão americano, fazia parede, aí colocava um piso, entendia até a parede, ia fazer essas coisinhas. Ah, saía, né? Saía, modelagem saía. Não, era só modelar, só modelagem, e não era nem o mais eficaz, o mais rápido, mas era só modelar, então eu modelava lá e renderizava no Revit também. Renderizava no Revit. É assim, é a pior coisa do mundo, o negócio é muito lerdo, demorava muito. É, demora, demora. É assim, como eu usava lá, e o meu notebook nem era tão forte também, e no caso o arquiteto, na época, ele entendia essa limitação, entendia que sabia só no Revit, onde eu trabalhava, ele não investiu para eu aprender mais, então ele deixou nisso mesmo. Só que acontecia que eu trabalhava, se não me engano, quatro horas por dia, como estagiário. Acontecia que, de repente, eu tinha que renderizar alguma coisa no Revit, eu ficava às quatro horas para render. Produção, produção zero. Nossa, era muito leve. Enfim, aí eu fui para uma, eu saí de lá, e aí entrei numa construtora. Aí nessa construtora eu entrei, porque eu tinha, pelo menos, alguma coisa para apresentar do que eu tinha feito, mesmo que era ruim, mesmo que eu achava, hoje em dia eu acho péssimo, eu tinha isso para apresentar. Aí quando entrei na construtora, aí logo que eu entrei de cara, falou, o que você precisa para melhorar? Aí eu preciso investir, comecei a pesquisar alguma coisa para renderizar, e achei o Lumion. Aí eu investi em um curso de Lumion para fazer. Aí eu fiz o curso de Lumion, já começou a melhorar um pouco, mas também era bem raso, para falar a verdade, esse curso que eu fiz. Mas deu uma melhorada, tudo mais, comecei a apresentar alguma coisa a mais. Beleza. Aí foi assim, um pré-Groarque, então era mais ou menos isso. No Revit eu fazia essas gambiarras para modelar e renderizar. Já se virava, e já conhecia o Lumion assim também. Bem rasa, para renderizar no Lumion. Show de bola. E como é que tu, não sei se tu lembra, como tu conheceu o Groarque, assim, quando é que tu teve o primeiro contato, foi pelo Instagram, foi pelo YouTube, foi num aulão, foi numa semana Groarque, enfim. Então, eu não lembro como o Groarque chegou até mim, isso eu não lembro, não consigo lembrar agora se foi pelo Instagram. Não lembro. Provavelmente deve ter sido pelo Instagram. Só que eu sei que foi num aulão que teve, eu acho que foi um dia só, não lembro, onde você ensinava a modelar uma cabana. Ah, uma... Sim, sim. Eu lembro até que foi modelar a cabana, e os alunos tinham uma cena da cabana na comunidade também. No Lumion. Aí tu ficava, nossa, que vontade de ver essa cena e tudo mais. Mas foi nessa situação, eu lembro que foi exatamente... Conseguiu modelar a cabana, tu já mexia, né? Tu não era aluno ainda. Não. Então, eu mexia, só que, assim, pra mim, eu sei que a cabana, a modelagem dela, a arquitetura dela, assim, podemos dizer, as formas, é relativamente simples. Tipo, não é nada extremamente complexo. Principalmente quando você aprende mais do Revit mesmo. Não sei se eu tô falando também, porque hoje eu sei fazer e acho isso mais simples. Só que quando eu olhei, pra mim, nossa, um triângulo, tinha a parede cortina que fazia triângulo lá. Ah, eu lembro. Era aquela que tinha uma cobertura de vidro na lateral esquerda dela, né? Sim. Mas, é... Só que eu não lembro se tinha cobertura em si, só sei que tinha um recuo, a parede cortina. E a porta, a escada. E eu olhando aquilo lá, antes de fazer a aula, eu pensava, meu, que coisa complexa. Eu não conseguia pensar pra fazer assim. Eu não sei se é porque eu tinha um medo do Revit, assim. Eu lembro que no começo tinha muito medo, mas depois você vai perdendo um pouco. Só que eu perdi um pouco do medo do Revit fazendo bancada com pisme. Então, ainda era muito limitado, né? E aí, quando eu fiz o... Eu lembro que eu fiz o aulão e... E parece que era uma coisa muito simples, assim. É muito bobo. Você faz o aulão... Era uma coisa muito simples que eu tava tendo medo, tá ligado? Então, foi aí que eu conheci o GrowArk. Foi nessa situação do Revit. Entendi. E aproveitando no mesmo gancho da pergunta, assim, continuando, né? Por que que tu decidiu entrar pra comunidade GrowArk? Assim, tu lembra qual foi o start que te fez sentir necessidade, te fez ter vontade de entrar na comunidade? Então, eu acho até um pouco complexo de responder isso, porque eu não sei se... Talvez eu confunda... Na minha cabeça, eu confundo a resposta do que eu vi como uma... Que me deu um start, assim, pra querer entrar com as vantagens que eu vejo que tem hoje em dia. Então, talvez eu confunda falando... Ah, é... Dá um exemplo, assim. Ah, porque no Lumion vinha os 10 presets, assim, né? Aham. E é uma vantagem, mas eu não sei se foi isso que eu vi. Sim. Então, pode ser que seja um pouco misturada a resposta. Tu entrou especificamente pra aprender o Revit e o Lumion. Esse foi o teu objetivo ao entrar no GrowArk. Sim. Na verdade, foi... Quando eu entrei no curso, era o GrowArk 1.0. Era isso que era oferecido, o Revit e o Lumion. Quando veio o GrowArk 2.0, foi pra mim um presente, assim, uma surpresa, tipo... Foi um plus legal, né? É, comprei uma coisa, veio um... Isso e muito mais, então... Que show, que show. É, a gente melhorou bastante o curso depois do 1.0. É... O Lumion era uma necessidade mais da empresa, né? Eu até gosto, gosto de mexer nele, só que o que eu mais gosto mesmo é o Revit, assim. É o Revit que me encanta, porque ali tá a questão do projeto, a questão do pin, Então, tudo isso daí eu sempre fui muito fascinado. O Lumion eu gosto bastante, acho que facilita demais, facilita demais pra você pensar na frente. Lá no escritório, começaram a ter essa mentalidade agora que o Lumion não é só... Só uma questão de uma renderização, mas entra na questão do projeto também. Estudo de projeto, né? Então, foi nessa questão que eu tava falando, né? Que eu gosto mais do Revit, trabalho mais no Revit, então... Sim. Até fico imaginando, no futuro, assim, se eu tivesse que passar pra alguém me ajudar, acho que eu passaria o Lumion, porque eu gosto mais do Revit, mas o Lumion eu acho que... Gosta da modelagem ali mesmo. É pra você pensar na frente, tipo, especificar materiais, essas coisas. E, Henrique, o que que tu consegue ver hoje que mudou de antes de tu ter entrado na comunidade GrowArk, de antes de tu ter ingressado no GrowArk, pra agora, assim? O que que tu sente de diferença? Eu já peguei algumas informações que tu comentou do Domínio, né? Hoje eu imagino que tu olhe pra Cabana, por exemplo, e pense... Putz, é muito fácil modelar isso aqui, sabe? Então, o que que mudou, assim, se tu conseguisse fazer um paralelo, assim, seria bacana? Então, eu acho que essa questão do domínio do programa mudou bastante, bastante mesmo. Eu sei que o Revit é um programa muito amplo, tem muitas áreas, tem a questão da infraestrutura, é muito amplo, muito amplo. Só que, hoje em dia, eu, assim, tranquilamente consigo mexer nele, tanto nele quanto no domínio. Então, eu acho que essa questão do... Já te arrisca numa parametrização também? Já faz algumas coisas, algumas famílias? Tranquilo. Tranquilo? Tem muita coisa ainda que dá uma bugadinha no cérebro ainda, que tem que pensar. Só que, tranquilo, já muita coisa faz parametrização. Ah, legal. Porque no GrowArk 1.0 já tinha... Já tinha. ...ando a fazer a bancada. Então, é muita coisa que eu já consigo entender. Então, assim, eu ainda acho que na parametrização, às vezes, ainda faço uma gambiarra, poderia ir mais a fundo. Só que eu já consigo, tranquilamente, por exemplo, eu estava fazendo, recentemente, projeto de uma arena de beat tênis. E a gente tinha que pegar os holofotes dessa arena. Aí, o Steam, a primeira coisa que eu faço, rapidinho, eu jogo no Google pra ver se eu acho uma família. Se eu achar uma família ou alguma coisa, é muito só baixar e já uso. Só que eu não achei tão específico quanto tinha pra fazer. E aí, eu peguei e fiz. Tipo, fiz mudando dimensão de altura, mudando visibilidade de objeto, mudando material. São coisas que são um pouquinho mais do avançado do programa, mas que hoje em dia, só com o conteúdo que eu peguei no 1.0, no GrowArk 1.0, né, no curso, que era o antigo, tranquilamente já consigo fazer assim, sabe? Já consegue fazer. Então, o Revit foi o que eu mais usei também. O Lumion eu uso bastante, mas o Revit foi o que eu mais usei. Então, percebo muito essa diferença desse domínio. Então, eu acho que é mais isso mesmo. Legal, legal, legal. Que bom, que bom que tu consegue ver a evolução e conseguiu usufruir do conteúdo que tem ali no curso, né? Então, bem legal. Pode falar. Aliás, tem a questão do domínio do software, né? Mas tem muitas outras coisas também que eu percebo. Então, por exemplo, teve o executivo que a gente faz, o projeto executivo no GrowArk 2.0. Aí tem perspectiva, cortada, que aí puxa. Tudo isso daí, eu tive um domínio no programa, mas isso foi muito bom pra eu ter uma noção. Porque, tá, que a gente aprende na faculdade, mas pelo menos a gente sabe que a faculdade é tudo muito mais abrangente, assim. Tipo, é muito mais raso. Então, o fato de no GrowArk 1.0, principalmente no 2.0, que eu ainda não consegui terminar tudo, mas eu já fiz uma grande parte dele, como ensinar um projeto pra aprovação, pra um projeto executivo, que é real, um projeto de uma casa real, que vocês realmente fizeram, não é uma coisa tipo, ah, é, pensei aqui pra fazer, realmente teve que dar entrada na prefeitura, teve que ser com detalhes técnicos pra ir pra obra. Isso foi muito importante pro jeito que eu executo no escritório. Legal. Então, de repente, eu vou fazer algum projeto, vou fazer algum detalhe, detalhe de esquadrias, essas coisas. Detalhe de sanca, rebaixo de gesso, tudo ali que a gente vê. Sim, tem até um projeto que eu até fico muito feliz quando eu vejo, que ele roda na comunidade GrowArk de um detalhamento de interiores. Que, assim, é, eu acho muito lindo esse projeto mesmo, e já foi compartilhado várias vezes. E lá no escritório, quando eu apresentei, todo mundo achou fantástico o projeto, mas muitas das coisas que tinham lá foi que eu aprendi também no curso. Como detalhar, entendi. Então, tipo assim, não é só um, eu dominei o programa pra detalhar, mas eu também vi como foi detalhado. Então, essas duas coisas são muito importantes. E são coisas diferentes, realmente, né, uma coisa é tu ter o domínio da ferramenta, de saber usar ela, e outra coisa é tu saber detalhar, né, algum conhecimento técnico. Que é o que tu comentou, que às vezes a obra, ela pode te, às vezes não, com certeza a obra vai te auxiliar bastante de entender, assim, tu até vai, com a vivência, tu vai vendo, assim, o que que é importante, o que que não é importante ter na obra, o que que, que tipo de detalhe, né, como o pessoal de obra acaba lendo as plantas, enfim, qual informação tem que ter ali. Então, essa vivência que tu tá tendo vai ser show de bola, com certeza, vai ajudar bastante. Bom, seguindo então, Henrique, se tu pudesse mensurar, assim, eu sei que é uma pergunta bem difícil, mas, se tu conseguisse mensurar, o quanto tu entende que aumentou a tua produtividade, depois de ingressar no GrowArk, comparando ao que tu tinha antes do GrowArk, né, olhando tu hoje, né, o que tu sabe fazer, o domínio que tu tem de modelagem, o domínio que tu tem de renderização, com antes, assim, o quanto evoluiu? É, é bem difícil mensurar mesmo, mas, assim, com certeza, tranquilamente, não é por merchan, por... Não, pode ser, pode ser bem sincero. Com certeza, mais de 100%, de 100% de 100% para cima. 100% dobrou a produtividade. Com toda certeza, porque, é, pra necessidade do meu serviço, né, do que eu fazia na época, então, a questão da renderização, tudo mais, muito mais, muito mais rápido, muito mais, muito mais, mais real, muito mais preciso, assim, muito mais, é, bonito os olhos, né, é, e sem contar de, do que eu acabei de falar agora, na questão de entender, é, como fazer o projeto, então, isso, pra mim, isso mudou tudo, assim, porque, agora eu consigo ser o que, tipo, ah, o que eu vou detalhar? Ah, eu já tenho uma noção pelo curso, porque mostra como foi feito numa casa, é, assim, eu ainda defendo que, às vezes, precisa visitar a obra, defendo que isso é necessário, pra saber a necessidade, mas eu já tenho uma, uma noção de uma necessidade que vai ter na obra, porque eu aprendi no curso, então, isso daí, é, foi um salto muito grande pra mim, assim, sabe? Show. E, como eu disse, eu ainda continuo, que eu ainda continuo fazendo curso, né, porque, é, lançou 2.0, aí veio o PCC junto, então, é, tive que dar, tipo, uma parada, assim, seguido da mesma forma que eu, é, que eu ficava vendo o dia inteiro, é, quando eu tinha tempo livre, mas, então, de repente, por exemplo, eu tava fazendo, é, algumas coisas lá, então, tinha uma, uma, alguns detalhes que eu tava fazendo em alguns projetos, aí eu venho pra fazer, então, até hoje, eu ainda continuo aprendendo muito, então, tipo, eu sinto que eu domino muito, domino muito, mas eu, até hoje, eu aprendo muito, então, eu tava na aula avançada do Revit, aí, ensinava a fazer algumas coisas pra, pra selecionar, é, alguns elementos, assim, e muito mais rápido, então, tipo, assim, ainda continua aumentando a minha produtividade, então, já o Revit continuou aumentando, sabe? Show! Ah, com certeza, o Revit é um software que, pô, eu também já utilizo há muito tempo, desde 2008, e, mesmo assim, tem coisas que eu ainda aprendo, sabe, alguma forma diferente, algum teste diferente de se fazer, sempre tem alguma coisinha pra, pra melhorar ali, e, deixa eu te fazer mais uma pergunta, então. Bom, se, duas perguntas, na verdade, em uma, tá? Uma, eu quero que tu dê uma dica, como é que tu fez a tua migração, se tu seguiu direto o projeto do curso, ou se tu fez algum projeto teu olhando o curso, enfim, como é que foi isso, e em quanto tempo tu acredita que seja possível implementar o BIM de forma definitiva, sabe? Um tempo prático, assim, como foi pra ti? Quanto tempo tu demorou pra dizer e sentir, ó, bom, eu domino o BIM, eu sei projetar, eu consigo fazer, sei lá, 30 dias, 60 dias, 90 dias, mais ou menos isso? Perdão, qual foi a primeira pergunta? A primeira, depois, é uma dica pro pessoal que tá querendo migrar, né, como é que tu fez? Tu seguiu o curso, se tu fez num projeto teu olhando o curso, enfim, como é que foi? Então, vou até falar um pouco do meu, do jeito que eu estudo, que eu comecei a estudar o curso, foi no curso GrowArk que eu fiz isso. Eu tenho um caderninho, então, tudo que vai passando as dicas, assim, eu vou anotando um caderninho, que isso é muito importante, porque eu aprendi que o nosso cérebro também aprende mais quando a gente escreve. Escrever, fixa mais. É, então, eu vou fazendo isso, e aí eu ia vendo as aulas, ia vendo as aulas, pausava a aula e fazia modelagem. Via o que era necessário, fazia modelagem. Tu não ia com a modelagem um do lado do outro, fazendo simultâneo, tu via a aula e depois tu modelava. Sim, sim. Agora, eu fico até muito mais fácil por questão de dois monitores, mas antes eu fazia em um monitor só, pegava, pegava as dicas, pausava, voltava e fui fazendo assim. Então, em 1.0, principalmente, fui fazendo assim. Ia modelando a casa do curso. Era a casa do curso. Até porque, como eu era estudante, eu não tinha um portfólio grande, não tinha projetos que fossem tão significativos para fazer isso. Então, do curso, eu achei, foi uma maneira que eu encontrei uma facilidade maior para mim, né? Eu sei que cada um estuda de uma forma. Mas foi dessa forma, de ir fazendo junto com o curso. E era até interessante, porque eu sempre, não sei se vocês já repararam na comunidade, eu sempre fiz várias perguntas na plataforma. E eu sempre fazia várias perguntas. Era exatamente isso, porque eu não entendia alguma coisa. Então, eu já ia lá, fazia a pergunta. Me respondiam muito rápido. Então, eu já tinha isso muito fresco, assim, na cabeça. E aí, eu estudava em casa, ia para o serviço, já estava executando no Rebs, fazendo algum projeto, que eu já aplicava até hoje. Continuo fazendo isso, já aplicava o que eu estudei em casa. Então, tem essa questão. Não ia fazendo um outro projeto, né? Com o curso. Só que esse contato, tanto no estudo e depois trabalhando, facilita muito também. Entendi. E aí, de tempo, é até um pouco complicado falar o tempo, porque vai o tempo que a pessoa se dedica, eu acho. Porque, vamos falar do... A gente está falando do curso, assim. Se a pessoa consumir e ela conseguir reter, né? De uma maneira muito rápida, eu acho que rapidamente também ela vai aprender. Para eu, como a gente falou, a gente ainda vai sempre aprendendo alguma coisa. Mas para eu ter domínio tranquilamente, para fazer, se não me engano, foi cerca de um mês. Um mês. Um mês. Você disse. E eu consumi bastante o curso, assim. Então, tipo, todo momento que eu tinha livre, como eu estava com esse foco, eu estudava. Ficava estudando, aplicando, aprendendo e tudo mais. Então, foi o meu método. De repente, alguma pessoa, ela... Digamos que ela não tenha tanto tempo livre. Eu era um estudante, né? Estava estagiando. Trabalhava o horário integral, mas eu era estudante. Só que eu sei que é uma realidade diferente, por exemplo. A grande maioria, que eu acho, da galera que está na comunidade do Gruarque, ou que entra, ou que vem atrás, é estudante, normalmente, né? Mas eu sei... Tem vários profissionais também. Tem vários profissionais, né? Eu vi muito depoimento de profissionais. Eu não vou lembrar agora o nome, não vou explicar. Não sei se é Ana Júlia, não sei. Que é uma... O depoimento dela está, assim, sempre aparecendo. Que ela tinha largado a profissão. E depois que ela viu o Gruarque, ela voltou. E agora consegue mexer no Revit. Então, eu sei que são realidades diferentes. Então, de repente, uma pessoa que já é um... Ah, a Ju... Foi a Ju Batista, eu acho que você está falando. É, isso. Não é uma Ju. Sim. Enfim. De repente, tem filhos. De repente, não vai conseguir fazer da mesma forma que alguém que só estuda, sabe? Por questão de tempo mesmo. Não acho que é algo que deve frustrar a pessoa. A pessoa desistir. Claro. Dá para ir no seu tempo, né? Com certeza. Sim, é no tempo. É no tempo. Então, de repente... Contigo foi em 30 dias, um mês. Um mês tu conseguiu sentir domínio para fazer, executar o que tu queria no Revit. Tanto no Revit, quanto até no Lumion. Quanto no Lumion. Sim, nos dois. E, bom. Então, essa pergunta que eu tenho aqui, na verdade, já está respondida, né? Se tu já se sente mais bem preparado depois do Gruarque. Então, já ficou bem claro durante a nossa conversa que tu se sente bem preparado. E a tua carreira já mostra isso também, né? Enfim, tinha um trabalho, depois já foi para uma construtora. Enfim, está se desenvolvendo. Então, acho que essa pergunta eu posso pular. E... Deixa eu te perguntar, Henrique. Em quanto tempo tu acredita que o curso tenha se pagado, assim? O investimento que tu fez lá no curso, quanto tempo ele retornou? Então, são umas perguntas que a gente leva a pensar, né? É um pouquinho complicado. É... Deixa eu pensar, quanto tempo retornou? É porque eu acho que, assim, minha opinião. Como eu até era funcionário e tudo mais, então é um salário fixo, falando de questão... Se a gente fosse falar de questão financeira, é muito diferente de falar de uma questão que eu acho que retorna. Porque se eu disse que, no meu caso, foi em um mês que eu comecei a sentir que eu estava dominando, arrisco dizer em um mês, assim. Um mês. Por quê? Porque eu aprendi, e eu sei que isso faz uma grande diferença. Um exemplo. Onde eu trabalho, eu estava com muito serviço, né? E agora, antes de eu me formar, eu já fazia o projeto legal, já tinha feito o projeto legal de um edifício, até postei na comunidade. E isso foi por questão de, ah, vamos testar no Revit. Quem mexe no Revit? Eu era o único, então... Já foi um diferencial. Primeiro foi de uma casa, depois que a casa ficou muito boa foi de um edifício, né? E aí, agora, eu estava com muitos projetos, e aí tem eu e só mais um arquiteto, então... E agora eu já faço, não faço só renderização, agora eu faço os projetos também, né? E aí, a gente foi procurar no mercado alguém que mexesse em Revit. Tinha uma necessidade, íamos contratar um estagiário, né? Naquele momento. E aí, foi procurar. E foi muito difícil de achar. Então, assim, é... Eu vejo... Por que eu estou falando isso? Porque eu digo que isso pagou tão rápido. Porque eu vejo que agora eu tenho um domínio de alguma coisa que... Tomara que, então, em breve, seja uma realidade para todo mundo. Porque eu acho que isso muda... A maré sobe para todo mundo, eu acho, sabe? Entendi. Então, se todo mundo estiver dominando esse programa, eu acho que todo mundo vai... Todos os arquitetos vão ter um... A maré vai subindo, todo mundo sobe junto. Mas... Concordo. Mas eu vi que eu tinha um domínio de programa que não... Que não era comum que as outras pessoas tivessem. Sentiu que aquilo ali era um diferencial para ti? Foi extremamente difícil achar. E, assim, eu sempre sou um pouquinho curioso nessa questão do Revit. Tipo, assim, quando eu vejo... Sigo bastante escritório, né? E aí, eu vejo projetos muito lindos. Eu sempre mando... Nem sei se eu sou chato com isso. Eu sempre mando uma perguntinha. Que programa vocês usam? Ah, legal. Tudo mais. E sempre mando essa perguntinha. Não é porque... Ah, nossa, eu uso Revit. Não, porque eu fico interessado mesmo em ver o que o mercado está usando, né? E tem muitas representações que eu acho muito bonito. Então, eu sempre fico querendo saber. E eu fico surpreso como ainda muita gente não usa. E é muito louco. Porque o mercado procura isso. Então, eu vejo muito isso. Ah, vai procurar um estagiário. Domínio de Revit. Às vezes, não um domínio. Mas um conhecimento. Uma vontade de aprender. Só que ainda é um diferencial. Entendeu? Eu ainda imagino como um diferencial. Isso eu estou falando só do Revit. Eu acho que quando entra na questão do curso GrowArk. O que... Assim, muitas coisas fantásticas. Eu ainda estou louco, louco para chegar no empreendedorismo. Nessas coisas que eu ainda não cheguei. Estou louco. Assim, quero chegar logo. Mas a questão da representação gráfica. Do GrowArk, para mim... Assim, é um diferencial enorme no Revit, sabe? A representação gráfica. Que você vai aprendendo. Vai vendo como faz. Depois você vai juntando na... E atividade de cada um, né? Porque eu sei que cada um vai pensar diferente. Sim. Vai querer representar diferente. Mas entende como chegar em uma representação. Então, é um diferencial até do GrowArk ainda, entendeu? Então, é isso. Entendi. Entendi. Show de bola. E deixa eu te fazer uma última pergunta. Então, na verdade, te pedi um feedback sobre o curso GrowArk. Então, o que que tu mudaria no curso GrowArk? O que que tu ajustaria no curso GrowArk? Se tem alguma sugestão de melhora? Ou está tudo certo? Eu não consigo pensar agora em alguma coisa que eu melhoraria. Eu acho que assim, para mim, tipo... Eu acho fantástico do jeito que funciona, assim, sabe? Não consigo pensar em nada que vá melhorar o curso. Eu acho ele realmente muito bom. Muito bom mesmo, sabe? Que bom que você está satisfeito, então. Não, estou tudo bem. Fico bem feliz. Como eu disse, só estou logo no começo, né? Nem é importante para entrevista, só estou triste que logo, logo acaba o meu tempo lá. Ah, sim. Agora ele que vai inovar, vai renovar tudo mais. Já está nos meus planos aí, mas... Mas, enfim, é isso. Show de bola, show de bola. Pô, Henrique, eu agradeço demais a tua participação, né? Mais uma vez. Já agradeço nisso, agradeço aqui novamente. Muito obrigado. Parabéns, parabéns pela tua dedicação, né? Desde o curso 1.0 ali, modelou a Nanet, depois modelou a Casa Coutiporã, sempre ainda traz vários resultados fantásticos, que eu tenho certeza que o pessoal da edição vai botar aqui os resultados na tela para mostrar para a galera o quanto tu domina essa ferramenta, como tu mesmo disse. Estou falando aqui especificamente do Revit, mas poderia falar do Lumion também, mas falo do Revit porque é o que eu vejo mais, né? O quanto tu domina, o quanto tu consegue criar representações gráficas muito bonitas. Então, isso é a prova de que tu domina isso. Parabéns pela tua dedicação, parabéns pela tua carreira, carreira que tu está trilhando. E muito obrigado por ter confiado no GrowArk. Então, só me despeço aí, se tu quiser deixar também as tuas redes sociais, ou divulgar o teu trabalho, enfim, onde é que tu tem postado os teus projetos, enfim. Também o espaço está livre aí para isso. Beleza, obrigado. Primeiro, também queria agradecer pelo convite. Eu estava até conversando com o Alex antes, né, de começar aqui. E falando como eu me sinto muito honrado mesmo, de estar aqui de novo, né, de poder compartilhar. Porque é muito importante, assim, tudo que você vai vendo na comunidade do GrowArk, todos os depoimentos. Se você for vendo depoimentos, tem depoimentos fantásticos. A da Ju que eu tinha falado, eu acho um depoimento fantástico, então... E eu sei que todo mundo teve alguma experiência e muda, sabe? Porque muda realmente a vontade, dá mais vontade, assim, de entrar na arquitetura, de estar por dentro. Então, eu queria parabenizar você, Thiago, porque, na verdade, até falei para o Alex, que quando eu entrei, eu só tinha o Thiago, assim, sabe? Eu sei que tinha muita gente por trás, tinha muita gente ajudando, toda uma equipe, mas só viu o Thiago. E aí, agora, você consegue ver toda essa equipe, né? Então, eu queria agradecer a você, agradecer a todos, todos do GrowArk, né? Então, imagino que todo mundo vai ver esse vídeo, que está sendo transmitido também. Porque é muito importante, realmente, o que vem acontecendo. Sabe? Ver esse crescimento. E, como eu disse, a maré sobe para todo mundo. Então, assim, as pessoas estão tendo esse conhecimento, desde o conteúdo gratuito mesmo, que vai passando no YouTube, que eu acho que já é bem profundo, assim. Você já achar coisas bem profundas dos programas, né? E como a maré vem subindo para todo mundo. Então, obrigado por isso. E aí, as redes sociais. No Instagram é arroba Henrique Quinteros, que é um Instagram pessoal, né? Meu Instagram profissional, por enquanto, é o arrobar Quinteros, que eu uso para postar as coisas que eu vou fazendo normalmente. E acho que é isso. Ô, é Quinteros. Eu achei que fosse Quinteros. Não, é Quinteros. 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 Pô, te peço desculpa. Eu sempre te chamei de Henrique Quinteros. Imagina. Então, fica aqui a minha desculpa. A primeira vez que eu fui fazer uma RG, quando eu era bem pequeno, colocaram Quinteros. Aham. Tá cortando um pouquinho. Tá cortando. Já tô acostumado a confundir, então não tem problema nenhum. Show de bola, show de bola. Henrique Quinteros, então. Isso. Show de bola, Henrique. Muito obrigado mais uma vez. Valeu.